Exclusive, né? E aí o cliente, ele se sente, nossa, que máximo, porque eu fui pro Exclusive. É gostoso? Demais. Demais. Quando nós damos upgrade nas nossas vidas, é muito gostoso. Quando você pula de um segmento pra outro, isso é demais, né? Principalmente quando você gosta de ser bem atendido. Meus amigos, Banco do Brasil. Nós temos aí um banco, também há muitos anos no país, um banco sólido, chamado Banco do Brasil, onde nós temos aí algumas operações de mercado que traz pra nós a segurança de um banco brasileiro. Temos um banco físico do Banco do Brasil, dentro do segmento varejo, que atende todos os tipos de clientes. Autônomos, CLT, pessoas que têm aí um rendimento, abre uma conta no Banco do Brasil, ou pelo digital, ou físico. E temos o segmento de média renda, exclusivo, chamado do BB, onde o cliente é atendido de uma forma diferenciada pelo gerente. E temos o cliente, chamado Banco do Brasil Estilo, que é onde atende o público de alta renda, da sua maioria do BB. E temos o público Private, que é um público no escritório do Banco do Brasil, onde atende os milionários. E pra todos os segmentos, nós temos um tipo de cliente que se adapta àquele perfil de relacionamento com o banco. E temos os clientes do Agro, que também é atendido pelo BB, que agora o Agro cresceu muito nos bancos aqui no Brasil. E temos as contas que atendem a PJ, a Irelia, a ME, a Limitada, a SA, entre outras nomenclaturas que é dado para a PJ do Banco do Brasil. E aí nós temos opções de escolhas do Banco do Brasil. Eu posso ser um cliente voltado para o varejo, temos o cliente voltado para o média e o alta renda. E dentre esses três segmentos, eu tento me enquadrar em qual que eu quero chegar. Então eu sou um cliente que ganho mil reais, dois mil reais, três mil reais, três mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove. Eu me enquadro ao perfil varejo. Se eu ganho de quatro mil até nove mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove, eu me enquadro ao perfil exclusivo. E se eu ganho mais de dez mil reais, eu me enquadro ao perfil estilo. Leandro, ser um cliente varejo, ser um cliente exclusivo, qual a diferença? A diferença é que quando você abre uma conta no Banco do Brasil, ou pelo digital, ou pela agência, você é atendido naquelas agências que você observa que quando você passa a porta ali, atravessou a roleta giratória, você vê aquela multidão de pessoas no caixa, você vê aquela multidão de pessoas pedindo empréstimo, abrindo conta. Ali é o considerado varejo. E quando você vai para o exclusivo, você observa sempre para o lado direito ou pela esquerda, dependendo da localização da agência, você vai ver dois gerentes, um pelo menos, dois no máximo, sentado um do lado do outro, num segmento separado do varejo. O segmento chamado exclusivo. E geralmente você enxerga essas duas mesas e a plaquinha do exclusivo, e logo do lado você vai enxergar um modelo de mesa ali, jurídica. E aí tem outras nomenclaturas que eles dão na agência. Cada cidade tem a sua particularidade. E aí, quando eu vou para aquele segmento do exclusivo, eu sou atendido, teoricamente, com uma posição de ser diferente. Olha, você vai ser atendido com um gerente exclusivo. Aqui no exclusivo, você vai ter benefícios exclusivos. E aí o cliente se sente, nossa, que máximo, porque eu fui para o exclusivo. É gostoso? Demais. Demais. Quando nós damos upgrade nas nossas vidas, é muito gostoso. Quando você pula de um segmento para outro, isso é demais. Principalmente quando você gosta de ser bem atendido. No Banco do Brasil, isso é possível? Dependendo da cidade onde você mora, dependendo da agência e a quantidade de clientes, isso ainda é possível. Esse segmento não é tão antigo no bebê, é novo. Demorou muitos anos para o bebê lançar o modelo exclusivo. E você pode ser atendido também pelo chat do próprio aplicativo. Então, no aplicativo do exclusivo, como do estilo, existe um globinho onde você clica e você é atendido também pelo seu gerente, pelo digital, onde você pode enviar comprovação de renda, solicitar aumento de limite, pedir cartões pelo globinho do seu aplicativo. Leandro, vale a pena, então, eu sair de um segmento que ganho, pago R$13,00 por mês, e aí me volta R$20,00 de recarga de celular, eu pago R$13,00 e ganho R$20,00 de recarga de celular. Vale a pena eu fazer isso e perder esse benefício? Deixa eu explicar para vocês. Você já viu algum banco perder alguma coisa? Você acha que o banco paga R$20,00 de recarga e você paga R$13,00 para eles? Vou te dar mais ou menos uma continha para você entender. Quando o banco te dá R$20,00 de recarga, da operadora Claro, da Oi, da Tim, sei lá qual é a operadora que você tem aí, e você pagou R$13,00 de mensalidade e ele te volta R$20,00 de recarga, você pode ter certeza disso daí, que o banco não está pagando nada, é a operadora que está pagando. É um marketing que é feito com o banco e a operadora para poder forçar você a ser cliente daquela operadora e você vai usufruindo da recarga daquele mês, lógico que eles têm um acordo de cavaleiros, mas isso daí não acredite você que o banco paga, que o banco pode ter que pagar, mas depois é ressarcido pela operadora. Então, isso aí é um... Nós, lógico que nós ganhamos, nós clientes ganhamos isso, mas não é você em si acreditar que o banco está perdendo lá R$8,00 de recarga para você. O banco não é bonzinho assim não. E aí, meus amigos, você tem aí a possibilidade de sair de R$13,00 de mensalidade do plano, do estilo, do exclusivo e partir para um segmento exclusivo do bebê. Só que nesse momento, você vai acabar ganhando aí o atendimento exclusivo, mas eu te pergunto também, hoje, no dia de hoje, se vale a pena você mudar do segmento exclusivo, né? Está no exclusivo, do varejo ao exclusivo, simplesmente por ter um aplicativo que abre para você um globinho para você falar com o gerente. E quantas vezes, durante o ano, você chama o seu gerente para poder pagar uma tarifa de R$46,90? Porque eu vou te falar uma coisa. Dependendo do que e para que você quer mudar de segmento, você não terá tantas vantagens, não. Logicamente que quando você fala com o gerente de varejo do Banco Brasil, o atendimento é um. Quando você fala para o gerente de exclusivo do bebê, o atendimento é outro. E quando você vai para o estilo, é 100% diferente daquilo que tudo que você já viu. Então, dependendo do que, por que e para que você quer ir para o exclusivo, vai onerar você um custo maior de mensalidade na conta. E você talvez vai falar assim, nossa, eu mudei para o exclusivo e os meus cartões continuaram os mesmos. Sabe por quê? Porque no exclusivo do bebê, ou no varejo do bebê, ou no estilo do bebê, é tudo igual. O Banco Brasil, como no Bradesco, não muda, ele não muda os cartões porque você mudou de segmento. Você pode ser no varejo, ter o Diners, no varejo você pode ter o Elo Nanquim, no varejo você pode ser Visa Infinite, Mastercard Black, né? Nós temos membro no canal aqui, que é do varejo, tem o Diners, varejo tem o Black, varejo tem o Infinity. Então, dependendo do segmento que você está, no Banco do Brasil, às vezes não vale a pena você trocar, né? Os seus benefícios de conta que você tem no varejo só para ir para o modelo de alta renda por chamar alta renda. Às vezes o seu custo será maior perante a isso. tá? Então por isso que eu coloquei para você entender se realmente o porquê que você quer mudar de segmento, tá? E logicamente que no Banco do Brasil você vai encontrar aí contas de vários tipos de contas como eu falei para vocês, à vontade. Conta universitária, conta varejo, conta de IPJ e por aí vai. Mas às vezes o próprio Exclusive ele acaba atendendo você de uma forma que é suficiente para você. o próprio varejo ele pode atender você de uma forma que você não vai unir a tantos custos com aquela conta do que a conta do Exclusive. Ir para o Exclusive é você saber que você terá mais gastos. Então às vezes é bom a gente pensar direitinho realmente se vale a pena eu ir para o Exclusive simplesmente pelo conceito que eu acabei de falar para vocês. Tá? Tchau. 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 Tchau.